de racha na política em Curitiba, termômetro se elevando aí em ano de disputa eleitoral, isso porque o vereador da capital Alexandre Leprevô do Solidariedade acaba de deixar a base do prefeito de Curitiba Rafael Greca e o motivo seria aí uma briga eleitoral envolvendo inclusive supostamente o irmão do vereador. O que acontece é que o segundo as informações aí que vieram à tona a partir do vereador Alexandre Leprevô, houve aí um aviso de que ele não faria mais parte da base de vereadores aqui da capital na Câmara que fazem o suporte, o apoio à prefeitura de Curitiba. E essa situação nos bastidores se desenha de forma que estaria relacionada diretamente ali ao fato do irmão do vereador, também pré-candidato à prefeitura de Curitiba, Ney Leprevô do União Brasil, tecer aí publicamente uma série de críticas à gestão de Rafael Greca, especialmente em relação ali à questão dos atrasos nas obras da linha verde. O vereador chegou a divulgar inclusive hoje uma nota que foi enviada aqui para a Jovem Pan News Curitiba com um tom bastante carregado ali, viu? Tintas bastante pesadas na declaração exatamente sobre isso. Inclusive a nota, e daqui a pouquinho a gente vai contar para você ainda o que disse o vereador aqui à rádio, justifica que teria existido uns ciúmes basicamente por parte do vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que tem o apoio de Greca, né? Em relação aí justamente ao que o vereador Alexandre Leprevô atribui como seu próprio crescimento exponencial. Ou seja, ele estaria aparecendo muito lá na Câmara com relação à atuação em 75 bairros aqui de Curitiba e aí o Pimentel nas palavras, né? Do Alexandre Leprevô teria passado um recibo ali em relação a essa situação. Muito bem, é o seguinte, tá? Após as críticas teria surgido então uma ordem interna ali em relação a esse desligamento do Alexandre Leprevô. A gente pediu uma declaração para ele, ele enviou aqui para a Rádio Jovem Pan News. Vamos acompanhar as explicações do vereador sobre esse caso. Eu particularmente estou muito tranquilo. Eu enxergo que nós não devemos misturar as eleições municipais nos trabalhos diários que temos, tanto no Legislativo quanto no Executivo, que devem levar bons resultados para a população. Infelizmente o vice-prefeito, que é pré-candidato da Prefeitura, já vem misturando há um bom tempo esta questão e também acho que ele está passando recibo, talvez por ciúmes do bom trabalho que estamos executando na Câmara Municipal. Nós sabemos que um dos pré-candidatos é o meu irmão, né? Ele Leprevô é líder nas pesquisas e também sabemos que o vice-prefeito está com uma tremenda dificuldade de decolar. A sua eleição não decola. Então eu acho que é uma atitude desnecessária porque eu nunca misturei os assuntos, estou exclusivamente trabalhando para a população de Curitiba. Eu gosto muito do prefeito Rafael Greca, sempre tivemos uma relação muito cordial, mas infelizmente eu acho que as atitudes do vice-prefeito e daqueles que estejam ao seu redor podem prejudicá-lo nesses últimos dez meses de mandato que ainda restam para o prefeito Rafael Greca. Então nós seguiremos fazendo o nosso trabalho e da melhor forma possível levando bons resultados para a população de Curitiba. Bom, está aí então a fala do vereador. A gente vê exatamente aí na declaração que os tons acabam sendo inflamados ali, né? Diz que a candidatura do Pimentel não decola, embora goste muito do prefeito Rafael Greca. Cita exatamente a questão de ciúmes e mais uma suposta confusão que existiria aí por parte do vice-prefeito e candidato à prefeitura de Curitiba, pré-candidato, misturando a ação do legislativo com campanha eleitoral. Inclusive o vereador chega a dizer, né? No seu comunicado aí de desligamento que existe ali o quê? É um início no sentido de criar inimigos. É isso que ele fala, que o Eduardo Pimentel começa a fazer inimigos aí dentro da campanha. Vale reforçar o seguinte, nós procuramos, eu procurei pessoalmente, que inclusive foi quem entra em contato aí com a assessoria do Alexandre Leprevô, tanto o vereador Tico Cusma, que é o vereador líder da base do prefeito na Câmara de Vereadores, quanto a assessoria de Eduardo Pimentel. Tico Cusma até o momento não respondeu, a gente sabe que a sessão está em andamento na Câmara de Vereadores. O Eduardo Pimentel informou que não vai se manifestar por meio de sua assessoria e nos bastidores, conversando com outras figuras políticas, a gente tem o entendimento ali de que, do ponto de vista da prefeitura, foram as críticas que teriam de fato gerado aí esse rompimento, mas não teria partido diretamente do Eduardo Pimentel. A gente vai chamar o Marcos Souza agora, que chega aí com os comentários a respeito disso tudo. Aí, Marcos, bom dia pra você. Os bastidores da eleição municipal em Curitiba já estão pegando fogo e nós estamos ainda só em fevereiro, hein? Bom dia pra você, Rafaela Moron. Bom dia pro Eduardo Escola e pra nossa audiência sempre qualificada aqui do RIC Notícias Dia Curitiba e da Rádio Jovem Pan News. É uma movimentação muito importante, porque muita gente no mundo político ainda tem dúvidas sobre a candidatura de Ney Leprevaux. Mas ele e o grupo dele têm feito movimentos políticos que vêm mostrando que parece que ele está decidido mesmo e que sairá candidato. Vamos relembrar aqui que no finalzinho do ano passado ele teve uma reunião com o governador Ratinho Júnior do PSD em que deixou claro que vai sair mesmo candidato. Ele escutou do governador que o candidato apoiado pelo Palácio Iguaçu será Eduardo Pimentel. Mas, mesmo assim, o Leprevaux disse que pretende não fazer uma candidatura agressiva ou questionando o governador. Pelo contrário, ele fez ali uma política de boa vizinhança e se colocou inclusive como uma segunda opção do governador, caso o governador entenda que seja necessário na corrida da eleição municipal. Ele também, recentemente, conteve dentro do União Brasil, que é o partido de Leprevaux, uma possível pré-candidatura do deputado estadual Tito Barrichello, o deputado xerifão. O Tito colocou ali internamente do partido que tem o desejo de ser pré-candidato, mas a direção do partido, pelo menos em off, diz que isso é muito difícil de ir para frente e que, se o União Brasil tiver candidato, será mesmo o Ney Leprevaux. E agora, o irmão de Ney Leprevaux sai da base do prefeito Rafael Greca e sai disparando, sai atirando ali, dizendo que não tinha mais espaço, justamente porque o prefeito Greca também vai apoiar o Dado Pimentel. Já falou isso publicamente, inclusive aqui na Jovem Pan News. Então, o Ney Leprevaux parece que está de verdade no jogo. Como se diz no futebol, ele está acreditando na jogada. E o jogo está começando. Nós estamos há nove meses das eleições, fazendo uma analogia aí com uma gravidez, é o momento da concepção dos grupos políticos. E vamos fazer aqui um rápido retrospecto, a esquerda, nesse momento, parece melhor do que a centro-direita. Isso porque há um avanço de uma frente ampla na esquerda muito grande em relação ao nome de Luciano Dutti, que deve ser um dos polos dessa disputa. Você vê ali o PT, por mais que fale que é a injetora própria, nós trouxemos esses detalhes aqui ontem, mas que o PT deve emblocar com o Luciano Dutti, é uma decisão nacional, o Lula vai dar essa orientação e o PT segue o que o Lula manda. Então, deve-se emblocar ali com o Luciano Dutti. Há uma tentativa também do PSB, partido Dutti, de atrair Goura do PDT. Então, seria ali uma frente de esquerda que deve polarizar a eleição. Do outro lado, a centro-direita, está dividida. São pelo menos cinco pré-candidatos até agora. Alguns maiores, outros menores, na influência política. Vamos lá. Tem o Eduardo Pimentel, que é do partido governador, tem o apoio do Palácio Iguaçu, tem o apoio do prefeito Rafael Greca, e quer conversar com esse público de centro-direita. Tem o Nele Prevô, que a gente está vendo agora, que está se movimentando, que também conversa com esse eleitor. Tem o Deltan Dallagnol, do Partido Novo, que tem questionamentos jurídicos ali, se poderá mesmo ser candidato, ou pré-candidato, como queiram, nesse momento ou não. Mas já falou que vai tentar concorrer na conversa com esse eleitor lavajatista, que está dentro do mesmo espectro da centro-direita. Tem o Ricardo Arruda, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E tem ainda a jornalista Cristina Grêmio, do PMB, que agora mudou o nome para Mais Brasil, que também já colocou sua intenção de concorrer à prefeitura de Curitiba. Então, na esquerda, candidatura de Luciano Dutzi fortalecendo. Na centro-direita, nós temos aí pelo menos cinco pré-candidatos. Até agora tem muita coisa para acontecer, é claro. A gente vai acompanhando, para e passo, essa disputa. E, aliás, deixa eu trazer um bastidor aqui. Ontem teve uma reunião aqui comigo, com o Escola, com a Rafa Lamoron, com a Manuela Niklevitz, com o Juliano Pedroso, com todo o time aqui que cobre política do Grupo RIC. E se preparem, será uma cobertura histórica. Rádio, TV, portal, revista, redes sociais, todas integradas em uma cobertura histórica das eleições municipais aqui em Curitiba. Então, vocês podem ficar mais acostumados, porque todos os detalhes estarão aqui. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Mar, que é isso. Nosso time todo aí, apostos, já preparado para a cobertura das eleições. Agora, Escola, a gente vê que nem a pré-campanha começou, mas os bastidores já vêm pegando fogo, e principalmente aí com racha fundamental. Até porque estão dizendo o seguinte, né? Que esse desligamento do Alexandre Leprevaux da base servia até de recado para outros governistas. Na verdade, é o prato pronto, né? Aquela coisa, né? O prato quentinho pronto na mesa da disputa política aqui da capital paranaense. Que já era esperado que Alexandre Leprevaux iria apoiar o seu irmão e não o atual vice-prefeito de Curitiba, já estava claro. Nas entrelinhas já estava tudo dito. O que surpreende é o tom melancólico, ou talvez o tom um pouquinho mais radical dessa separação, ou pelo menos dessa retirada da base governista do prefeito Rafael Greca. Obviamente que é um elemento a mais para a disputa eleitoral de outubro. Na campanha, talvez isso esteja presente. E no contra-golpe, Eduardo Pimentel tem que estar se preparando, porque ele será um belo de um alvo. Porque hoje ele tem não só a máquina a seu favor, e eu digo a máquina porque hoje ele é vice-prefeito da capital paranaense, mas ele tem apoios importantes do prefeito, do governador e de tantas outras personalidades. Por isso, é importante que a gente entenda todas essas manobras políticas de bastidores para entender também como é que vai ser a disputa lá na frente, talvez uma das mais quentes e acirradas dos últimos anos, aqui na capital paranaense. Muito bem, 10 horas e 32 minutos. Lá no YouTube a gente está perguntando, inclusive para a nossa audiência, se na sua opinião, ouvinte da Jovem Pan News, a disputa eleitoral da prefeitura de Curitiba vai ser decidida em primeiro ou segundo turno. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas você pode deixar lá a sua participação. Pelo nosso WhatsApp, 4198-418-1071, muita gente mandando informação, ouvinte final de telefone 5505, bom dia Rafa, escola, a política sendo política, né? Trabalho que é bom para melhorar a cidade, na minha opinião, nada, os impostos estão aí toda hora chegando para a gente pagar sem choro. Muito obrigada, ouvinte. Quem mais? 8055, mandando participação com sugestão de reportagem. Já vou acompanhar aqui, porque mandou por áudio. Obrigada aí, ouvinte, pela participação e pela mensagem. Quem mais está aqui? O ouvinte final de telefone 4036, comenta a situação da Maria Letícia ali, né? Dizendo que tem que provar a inocência e daí procurar então os direitos dela contra a pessoa que está ofendendo. Em vez de fazer vídeo na internet, está colocando aqui então que tem que procurar o caminho legal para mostrar que o que ela está dizendo ali, né? de fato aconteceu. Está sendo responsabilizada, ofendida, previamente, culpada e tudo mais, vítima de uma série de outras questões. Eu só não concordo da maneira ofensiva, só não concordo da maneira agressiva, eu só não concordo da maneira criminosa como algumas pessoas expressam suas opiniões. Eu acho que nenhuma atitude, todo mundo é passível de erro, mas as pessoas, elas têm que às vezes justificar os seus erros, principalmente sendo públicas. mas eu não concordo com a maneira como algumas pessoas escolhem para tratar os seus desafetos. Isso está errado, desculpa. Muito bem, é o seguinte, pode mandar a sua opinião também, 41984-18071, tem mais mensagem de áudio chegando, vou fazer um intervalo para a gente escutar as participações dos ouvintes na volta. Vamos falar aí sobre um assunto que o ouvinte, inclusive, levantou impostos chegando. Eu e boleto do IPTU já está a vista.